Então vou mostrar aqui pra vocês um passeio aqui pela cidade de Balneário Camboriú A Dubai brasileira, mais conhecida Então eu já vou falar pra vocês aqui, deixa seu like Se inscreve no canal, comenta aí se querem mais vídeos também da cidade Vou estar levando uns passeios turísticos Se inscreva no canal, dê essa força e bora pro vídeo Chegando aqui ó Essa é a Dubai brasileira né A Dubai brasileira, tá Agora estamos aqui no Marambaia Né, estamos passando aqui no Hotel Marambaia Na Barra Sul né Agora eu vou passar no meio do caminhão e do carro aqui Né Os ônibus aí ó Galera aqui já tá começando a usar jita aqui né Então virada de ano né Balneário Dubai brasileira né Ó Dubai Os prédios mais altos da América Então tá aí ó Né, ali tá a roda gigante já ali na frente Vou tá mostrando pra vocês aqui ó Essa é a roda gigante ali ó Lá atrás dela ó Vamos tá lá vendo ela Então essa aqui É a Dubai É a Dubai Vai sair alguma festa aí A Dubai brasileira Olha só Caralho Então vamos voltar pra Barra Norte Barra Norte Mano, aquele prédio lá tem 49 andares Ainda é baixo fora do que se tem aí já né E vai sair um peito da hora aqui ó Baladinha Ao vivo Com cores Gradeass Né Né 順 Ia Dubai Ó, adubar Continuando aqui Pois é galera Vou sair mostrando aí na Um passeio aí né Até na Barra Norte lá Da Barra Sul a Barra Norte Vamos estar nessa viagem Pra você que não conhece o Balneário Pretende vir Aqui na cidade Comenta aí de onde você é Qual região você tá falando Se você já conhece o Balneário Camboriú Cidade maravilhosa Que hoje aqui ó Numa quinta-feira ensolarada Praia boa temporada aí ó A vista Veterano Veterano, veterano Quase que eu te atropelo Veterano Mulherada E aí, veterano Só de rolezinho né Também né Deve tá aposentado Aí ó Galerinha aí ó Vamos pra cima né Mais um veterano Rapaziada 75% da cidade Tá É idoso Tá Foi feito uma pesquisa Aqui em Balneário Camboriú Que 75% Da população que existe aqui Tá É acima de 60 anos Cara Então tipo assim ó Aveinha sentadinha ali Tipo bem de boa Deve morar no AP desse aí Luxioso né Um FG É só velho cara Que tu vem aqui mano Tá Eu acho que os novos que estão aqui É eu E quem vem passear na tua cidade Tá ligado Porque cara A cidade é É louca velho Tá ligado Fora os pontos turísticos mano Meu Vocês tem que ver A tirolesa ali na Na meia praia Na Na interpraia Na meia praia Que meia praia Meia praia Fica empenho ali Na gravata Na beguês Né Ó Ó a galera jogando Vôlei De areia Tá vendo Lá no fundo Lá as torres gêmeas Lá as torres gêmeas Calma tia Calma tia Todo mundo tá na faixa Aí ó Aqui é uma pracinha Tá Ó o casal de velho Ó o veterano correndo aí Ó Ai 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 Tô falando cara Tô falando velho Veterano Veterano É veterano Não é fácil né Aposentado Ó Outro ali ó Outro ali ó Outro ali ó 70% Da cidade Tem acima de 60 anos Véio Cê tá louco A fiscalização já tá em peso Né As fiscalizações já estão em peso Pra temporada Não pode vender sem alvará Na praia Né Tem as suas regras Né Que não pode vender Nada sem alvará Ó Mais um casal de velho Aqui ó E assim ó Outro veterano Ó as novinhas Então vamos pra cima né Vamos pra cima aí ó Mais um veterano aí Vamos veterano Só de boa na lagoa Agora que a praia Começa a ficar mais top Mais cheia Mais Ó A galera já tá mais Lá atrás Fica a ilha né Lá se vocês veem Lá atrás lá ó Tem a ilha Né E é isso cara Já se inscreve no canal aí E Deixa seu like Deixa seu comentário Da qual cidade você é Se você já visitou o Balneário Né Deixa aí seu like Vamos pra cima Porque Praia é bom né Quem não gosta do litoral né cara Ainda mais o litoral catarinense aqui Cê tá louco É bom demais Né É bom demais E é isso aqui ó Tá Agora nós vamos tá entrando na Na praia central Aqui é a praia central Na praça da Tamandaré A gente tá chegando ali Né Mais próxima a Barra Sul Não demora De uma ponta a outra É isso que eu tô com uma bicicleta né A bicicletinha aqui ó Minha guerreira A Magrela A tal da Magrela E é isso galera ó Que top Mais pra frente eu vou tá mostrando aí também Os pontos turísticos aqui da cidade tá Os pontos turísticos tá Se vocês quiserem aí já deixem seu like Já comentem tá Eu quero ver os pontos turísticos aí Se é legal mesmo Cara eu vou falar pra você Pra se viver aqui Tem que ter um bom emprego Um bom salário Tá Tem que ter um emprego Um bom salário Porque os aluguéis aqui Não são barato Tá Não são barato E é o seguinte cara Se você não for casado Tá Se não for você Não for casado Ou tem uma turma de amigo Conhecido Cara Porque Vou falar pra você Não pensa Ai Vou pra balneário morar lá Não pensa velho Tu tem que tá Estruturamente Financeiramente estruturado Eu falei errado mano É Financeiramente estruturado né Pra poder Aqui é a Praça Tamandaré Aqui é onde fica os negócios de Natal E coisa arada Tá acontecendo uma blitzinha de leve ali Né Então aqui é a Praça Tamandaré A famosa Praça Tamandaré Né Então aí tá toda enfeitada pro Natal Lá é os PM Lá de Camaro Os camarinhos do PM Visse Lá é os PM De Robocop É E aqui tá ó Vendo ó Passamos a Praça Tamandaré agora Estamos chegando no Calçadão Aqui nesse semáforo aqui ó É o Calçadão de Balneário Né Então Dá hora, dá hora Aqui é o Calçadão Praia Lotada Né Pra cima deles Né Então É isso galera Vamos aí Se inscreve no canal Bora pro vídeo Bora pros vídeos Que vai ter muito vídeo Que vai ter muito vídeo aí Da cidade Meu canal Ele não é Só de um assunto Tá É minha vida Na real Meu canal Né Minha história O que eu aprendo Compartilho com vocês E é isso E é isso Vamos pra cima Né Vamos pra cima McDonald's Na beira da praia McDonald's Na beira da praia É isso Travessar aqui Vou tá mostrando Outro negócio Pra vocês Pra vocês Aí